Antes da popularização da internet e da evolução tecnológica dos computadores pessoais e smartphones ou da criação de serviços de streaming, a grande maioria dos cinéfulos e entusiastas da sétima arte tinham que satisfazer sua paixão por filmes indo ao cinema, aproveitando as promoções de fim de semana nas saudosas locadoras ou se contentando com os filmes transmitidos nos canais de televisão. Em nosso país, alguns quadros se tornaram icônicos por serem focados em passar filmes ao público, sobretudo durante as tardes e noites. Graças a isso, inúmeros brasileiros passaram horas de sua vida, principalmente durante a infância e adolescência, em frente à TV, acompanhando os filmes passados pela Sessão da Tarde, Tela Quente e Domingo Espetacular na Rede Globo ou na Tela de Sucessos e Cinema em Casa do SBT. No caso desse último, alguns de seus títulos ficaram marcados na memória do público brasileiro, seja pela quantidade massiva de reprises ou por sua alta qualidade. Filmes como Pagemaster, O Mestre da Fantasia, Mescla de Animação e Live Action, estrelada por Marcaille Culkin, Free Willy, Tom and Jarre o Filme e Beethoven, o Magnífico, são apenas alguns dos exemplos mais conhecidos. Indo para o gênero da fantasia, foi nos saudossos anos 80 e 90 que alguns dos filmes mais adorados chegaram aos cinemas, como Willow na Terra de Magia, produção de George Lucas e direção de Ron Howard e Labirinto, o Feitiço do Tempo, estrelado pelo músico David Bowie. Porém, dentre os exemplares do gênero que fizeram alegria dos jovens e adultos nas salas de cinema e também nas salas de TV, se destaca um por sua imaginação fértil, personagens cativantes e valores de produção impecáveis. A História Sem Fim, em 1984. Baseado num filme homônimo de Michael Aden e dirigido por Wolfgang Petersen, o filme adapta a primeira metade da obra literária, mostrando o jovem Bastian, um garoto fascinado pela leitura que ao fugir de um grupo de garotos bullies, vai parar em uma biblioteca, onde o dono está lendo um livro peculiar chamado A História Sem Fim. Com sua curiosidade atiçada, Bastian leva o livro até o depósito do colégio e mergulha em uma história sobre um reino chamado Fantasia, habitado por criaturas incríveis como um gigante de pedra, um caracol velocista e um dragão com cabeça de cachorro chamado Falkor. No entanto, o reino está sendo ameaçado por uma energia maligna conhecida como o Nada. E como não fosse o bastante, a líder do reino, a Imperatriz Criança, está com uma grave doença e somente com a cura ela será capaz de deter a ameaça. Para a missão, o jovem Atrio é escolhido para percorrer a fantasia em busca de uma cura para a Imperatriz, mas para isso deverá viajar sem armas e tendo apenas o seu fiel companheiro, o cavalo Artax, para acompanhá-lo. Em meio a florestas, pântanos, cavernas e desfiladeiros, Atrio logo irá descobrir que para salvar seu mundo precisará da ajuda de ninguém menos que Bastian, o jovem leitor que está acompanhando a história nesse exato momento, e que é o único que possui o poder de salvar fantasia. Um dos aspectos mais chamativos de História Sem Fim é sua qualidade visual, que mesmo quase quatro décadas desde o seu lançamento continua impressionante e diversificada. Isso se deve principalmente pelo uso extensivo de cenários reais combinados com sets de estúdios criados com esmero, além de maquiagem, figurino e marionetes para criar seres fantásticos que habitam aquele universo, com destaque para o gigante de pedra e o lobo Gmork. Os efeitos visuais acabam ficando restritos na criação do nada, representado em forma de retornados e tempestades, e para as cenas de voo com Falkor, que apesar de demonstrarem claramente o contraste entre os personagens e a tela verde, ainda assim convencem graças ao senso de aventura e o drama do enredo, que em essência trata sobre a perda da capacidade humana de dar asas à sua imaginação. Nos momentos iniciais, vemos que Bastian e seu pai estão lidando com a morte prematura da mãe do garoto, que tenta se consolar através do seu amor pela leitura, mas seu pai o aconselha para manter os pés no chão, pois isso está distanciando de suas obrigações, sobretudo com os estudos. Em virtude disso, Bastian se vê dividido entre aquilo que mais ama, ler e contar histórias fantásticas e suas obrigações como filho e estudante, onde todos esperam que ele se dedique a uma vida mais séria e realista. Esse dilema se reflete principalmente no clímax da trama, onde Bastian e Atriel têm um momento de conexão frente a um espelho, deixando o garoto assustado. Além disso, quando o guerreiro enfim encontra a imperatriz criança, logo após fantasia ter sido destruída pelo nada, ela lhe diz que somente Bastian pode salvar o mundo, e para isso, ele precisa lhe dar um nome novo. Bastian, que sempre se encantou com os universos criados nos livros, se mostra inicialmente incrédulo com tudo o que estava acontecendo, pois sempre foi constantemente forçado a manter a sua mente na realidade. Porém, diante das súplicas da imperatriz e de Atriel, o garoto resolve dar um nome novo a ela, a chamando de filha da lua. Com isso, Bastian encontra a imperatriz e recebe dela um grão de areia, que poderá dar origem novamente ao reino de fantasia através dos sonhos e desejos do garoto. Graças a isso, Bastian viaja com Falkor e recria fantasia e seus seres, incluindo Atriel e Artax. Além disso, o garoto e o dragão vão até o mundo real para dar o troco no grupo de garotos que lhe atormentava, e após isso, uma narração que conta que Bastian ainda viveria muitas outras histórias, porém, essas seriam contadas em outro momento. Dessa forma, A História Sem Fim é uma fábula que enaltece o poder da leitura e a capacidade de levar a nossa imaginação a lugares infinitos. Enquanto estamos lendo o livro, mesmo que saibamos que tudo aquilo não passa de ficção, nos colocamos na pele dos personagens e sentimos os mesmos sentimentos, como alegria, angústia e tristeza, algo que vemos em Bastian durante a dolorosa cena da morte de Artax. Os livros possuem a capacidade de tornar a linha entre a ficção e a realidade cada vez mais tênue, pois somos capazes de entrar na história e criarmos conexões com seus universos e os seres que o habitam. No caso de A História Sem Fim, seu autor acrescentou uma peculiaridade ao tornar essa conexão não apenas metafórica, como também literal, em que o leitor não apenas é um espectador da jornada, mas também participa dela, e para isso o leitor deverá usar o artifício mais eficaz que sua mente pode criar, a sua imaginação. E é justamente ela que, infelizmente, muitos seres humanos perdem ou menosprezam, sobretudo na medida em que vão se tornando adultos, onde a inocência e a mente fértil vão dando lugar a responsabilidades e ao pessimismo com a vida. No entanto, Bastion representa uma fuga desse ciclo, pois o garoto, que se via forçado por seu pai e pela sociedade a manter a sua mente focada nas obrigações e na realidade, descobre através do livro que sua capacidade imaginativa é o que mantém a fantasia viva no mundo, pois ela depende principalmente dos nossos sonhos e desejos verdadeiros. Por essas e outras, tanto a obra original quanto a adaptação de A História Sem Fim são clássicos da literatura e do cinema, pois além de todo o cuidado estético conferido a uma obra que se mantém íntegra com a passagem do tempo, ainda nos leva a refletir sobre a importância da leitura para nos tornarmos seres humanos detentores do poder da imaginação, essa que nos liberta das rotinas cansativas, dos maus tratos de outras pessoas e das cobranças excessivas impostas pela sociedade. Graças a esses fatores, o filme se tornou um sucesso nas bilheterias, e ganhou um status cult com os anos. E para piorar, o filme teve duas sequências, sem o retorno do elenco ou dos realizadores originais, que foram duramente criticadas, embora o segundo filme, assim como o primeiro, tenham seu valor nostálgico pelas inúmeras reprises no quadro Cinema em Casa. Boatos sobre um remake do filme existem desde 2009, mas até o momento nada foi confirmado acerca de uma nova versão. Ainda assim, A História Sem Fim, de 1984, segue como um dos melhores filmes do gênero por nos ajudar a tirar os pés da realidade junto com Bastian e manter a fantasia viva para sempre. A História Sem Fim. A História Sem Fim. Amém.